Meus irmãos, é difícil agora cumprir a minha missão de agradecimento. Eu não sei como fazê-la, porque eu precisaria de mais tempo do que essa cerimônia do erro. E por isso mesmo, eu não vou citar nomes, a não ser alguns que não podem deixar de ser citados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do Sr. Lúcio Apochó. Não só sua presença como pessoa e como bispo, porque ele se sacrificou muito para vir aqui. Ontem eu estive no aeroporto, estava guardado, e o avião que envia bispo não pôde recolar de cara a graça. E ele ficou aguardando no aeroporto, e depois teve que voltar para a Nunciatura para pegar outro voo às 6 horas da tarde para chegar aqui. Foi com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito carinho, que ele veio até nós. E por isso, como pessoa e como bispo, eu quero agradecer a sua presença. Mas, de um nome todo especial, como representante do Santo Padre e do Papa João Paulo II. Que sua presença aqui, seja uma demonstração de que nós queremos trabalhar sempre unidos com a Igreja Universal. Com as características próprias de nossa Igreja em particular, mas profundamente unidos ao Santo Padre e da Igreja Universal. Eu peço que esse anúncio transmita ao Santo Padre essa nossa disposição, com bispos e com igreja dessa localidade, dessa região. A nossa disposição de profundo respeito, amor e obediência ao representante. E, em segundo lugar, meus irmãos, eu quero agradecer a todos os que colaboraram nesses 20 anos de caminhada. Foram tantos. É impossível terminar todos os nomes. Agradeço a todos os sacerdotes, alguns já falecidos. Agradeço as religiosas. Agradeço aos leigos engajados. E, como símbolo de um desses leigos, eu quero apenas citar o nome do seu ministro, o querido Monsenor Ministro, que nós tanto estimamos. Que ele seja o símbolo desse naicato afirante, trabalhador, sempre ao lado dos seus livros. Eu quero agradecer também, de modo especial, as pessoas, empresas e entidades que ajudaram na preparação e realização dessa festa nos 20 anos e da consagração da Patedral. Também não vou citar nomes, a não ser um, como símbolo. E todos se sintam agradecidos. Eu vou citar apenas o nome de Dona Luísa Martins Acosta Laje, Dona Zizinho. E por que eu cito o nome dela? Por que pouco antes de morrer, ela doou um livro para a fabricação das toalhas do altar. Foi sua última vontade. Homenagemos a ela e da pessoa dela, a todos que colaboraram para que nós pudéssemos comemorar nos 20 anos da diocese e a consagração dessa igreja com toda sua humildade. E agradeço também, não posso esquecer, a presença dos senhores bispos, irmãos e biscofados, que vieram aqui também com sacrifício, para vir a andar, para se alegrar conosco. Que seja a presença deles, o símbolo de nossa unidade dentro da igreja. E para todos vocês, meus irmãos, com os meus agradecimentos, as melhores bênçãos de Deus. E para todos vocês, meus irmãos, com os meus irmãos, com os meus irmãos e biscofados,